Olá, como você está? Eu sou a Denise, aqui da Biblioteca Infantil do Colégio Univille, e hoje eu estou aqui para compartilhar um poema com vocês. Ele se chama Dentro do Livro e foi escrito pelo Ricardo Azevedo. Tem partida, tem viagem, tem estrada, tem caminho, tem procura, tem destino, lá dentro do livro. Tem princesa, tem herói, tem fada, tem feiticeira, tem gigante, lá dentro do livro. Quanto mito, quanta lenda, quanta saga, quanto dito, quanto caso, quanto conto, lá dentro do livro. Tem tragédia, tem comédia, tem teatro, tem poesia, tem romance, tem suspense, lá dentro do livro. Tem passado, tem presente, tem futuro, tem modelo. Tem o velho, tem o novo, lá dentro do livro. Tem verdade, tem mentira, tem juízo, tem loucura. Tem ciência, tem bobagem, lá dentro do livro. Tem estudo, tem ensino, tem lição, tem exercício. Tem pergunta, tem resposta, lá dentro do livro. Quanta regra, quanta norma, quanta ordem, quanta lei, quanta moral, quanto exemplo, lá dentro do livro. Tem imagem, tem pintura, tem desenho, tem gravura. Tem estampa, tem figura, lá dentro do livro. Quanta gente, quanto sonho, quanta história, quanto invento, quanta arte, quanta vida, lá dentro do livro. Quanta gente, quanto sonho, quanta lei, 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 quant